Na Líbia, os rebeldes seguem em direção a Sirte, cidade natal de Kadhafi. Os rebeldes controlam agora uma povoação que antes estava sob domínio das forças do antigo líder líbio. O chefe do Conselho Nacional de Transição, Mustafa Abdel Jalil, anunciou que as negociações com as forças de Kadhafi iriam durar até sábado. Fim do prazo, os rebeldes afirmam estar preparados para agir de forma decisiva, assim o diz o porta-voz dos militares. Esperamos receber uma boa proposta até sábado. Nós apoiamos uma solução pacífica e quaisquer esforços neste sentido, a fim de evitar mais derramamento de sangue. Mesmo assim, estamos preparados para a ação militar, afirma Ahmed Bani. Entretanto, enquanto decorrem as negociações, a NATO anunciou que estava a preparar ataques cirúrgicos à cidade de Sirte. Tchau.